Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia da gente ir atrás de trocar a placa do Peugeot, colocar o padrão Mercosul aí. Porque no documento ele já saiu com a placa Mercosul, mas o carro ainda usa a placa padrão antigo, né? Então pra não dar problema aí se a gente for parado, bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou colocar no GPS aqui pra gente chegar lá. O caminho parece bem de boa. Então bora passar a câmera pra cabeça. Tá dando 5 minutinhos. Pra ver como é que funciona. Olha o fusquinha. Xuninho meu guri. Bom, câmera passada pra cabeça. Bom, o GPS, colocar o volume no máximo aqui. Tipo, eu sei mais ou menos onde é, né? Mas só por garantia. Não faço nem ideia de quanto seja. Espero que não seja caro. E eu vou ver se a gente consegue a placa mini, né? A placa normal é feia pra caramba, é muito grande. Vira a direita na rua 5 de julho e depois vira a direita depois de Premiere em Itaiatuba. Pouco gelado. Carro engasgando tudo pra andar. 1.600 metros de qualquer faixa para virar na direita e acessar a Avenida Francisco de Paula Leite em Guademar de Barros. Beleza. Tá, então aqui a gente vai reto. Se eu não me engano, fica pronto na hora, né? Então eu vou deixar lá e pego mais tarde. Porque eu não sei se... Tipo, eu acho que se eu passar num radar com essa placa aqui, eu acho que a multa vem do mesmo jeito, né? Mas por garantia... Tá tendo muita blitz aqui na cidade. E aí é capaz dos caras... Encher o saco, porque a placa tá diferente do... Do documento. E aí... E aí... E aí... E aí... Se inscreva no canal. Para virar na direita e acessar a Avenida Francisco de Barro no Leite, rua Adhemar de Barros. Isso aí. Já sei onde é, só quero saber como é que a gente vai entrar. Porque é bem no cruzamento. Olha uma ideia. Rebaixado. Em 200 metros, seu destino estará à direita. Tá, já achei onde é. Tipo, é ali na frente. Não sei como que eu vou entrar ali, mas beleza. E aí Olha o Peugeotinho dos novos. Muito bonito, hein? Esse aí não é do mais novo, né? Mas já é bonito pra caramba. Ó, o negócio é aqui. Como que eu entro aí? Seu destino está à direita. Pô, eu tô vendo, né? Mas como é que eu entro aqui? Tem que dar a volta. Olha, ele descia. Essa daqui desce, desce. Tem que dar a pena... Tem que tirar tudo. Tem que tirar tudo. Tem que tirar tudo. Tem que tirar o meio do Beton. Tem que tirar tudo. Tem que tirar tudo. Tem que tirar as carações. Vamos lá. Hum, não tem lugar para estacionar aqui. Vou subir aqui mesmo. Hum, acho que aqui está de boa, hein? Já volto, galera. Bom, já fizemos a troca das placas aqui, tá? Hoje já é outro dia, tá? Por quê? Porque como eu fiz o pedido da placa mini, eles não tinham a pronta entrega, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês a instalação, né? Como é que ficou. Ficou muito da hora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, então vamos lá. Ó, vou mostrar primeiro aqui na frente. Vocês lembram que a outra placa ficava pegando, né? Então, ela estava rachada. Ó, essa daqui, vocês podem ver que ela encaixa certinho aqui na... Ela fica... Óbvio, ela ficou um pouquinho para baixo ainda, mas ela ficou praticamente rente aqui a entrada. A outra ficava, tipo, metade para fora aqui ainda, né? Por isso que ela pegava embaixo e quebrava direto. Vou mostrar lá atrás para vocês. Deixa eu ver como é que ficou encaixado perfeitamente. Se liga. Ó. Perfeição total. A outra, acho que ela vinha até aqui, mais ou menos. E, tipo, vinha quase aqui no vínculo do porta-malas. Ficou muito da hora. Ó, deixa eu mostrar de longe para vocês. Ficou bem da hora. E, bom, a placa normal saía, acho que em torno de R$200,00 e essa daqui saiu R$260,00, tá? Então, além de eu ter que esperar um dia, né? A outra ficava pronta na hora. Essa daqui eu tive que esperar um dia para ficar pronta. Mas eu acho que valeu a pena. Mudou completamente a cara do carro. Deixou ele com esse ar mais europeu mesmo, né? Então, se você está pensando em colocar no seu carro, pode colocar que fica muito da hora, tá? É difícil de conseguir essa placa, mas quando você consegue, muda completamente o carro. Vocês podem comparar com a placa Mercosul normal aí, que vocês vão ver bastante diferença. Bom, e se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo do canal. Valeu, galera. Falou.